Esperança e desespero de alimento Me servem neste dia em que te espero E já não sei se quero ou se não quero Tão longe de razões é meu tormento Mas como usar amor de entendimento Daquilo que te peço desespero Ainda que me dês pois o que eu quero Ninguém o dá senão por um momento Mas como és belo amor de não durares De ser tão breve e fundo o teu engano E de eu te possuir sem tu te dares Amor perfeito dado a um ser humano Também morre o florir de mil pumares E se quebram as ondas no oceano Música 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 Música